No episódio anterior de Ilha dos Desafios, a galera foi atrás de um tesouro e este que vos fala fez uma performance 10 vestido de pirata. Mas não era mais uma caça do tesouro qualquer. Alguns participantes arriscaram a vida para botar a mão na botija. Enquanto Jeff arriscou o seu estômago, fazendo uma parada que deixaria muita gente por aí com nojo. Mas no final, a galera que foi ao limite foi recompensada, com tesouros que, pensando bem, não valeram o esforço. Fazer o quê? A não ser para Hether, que pela enésima vez seguida, conseguiu ganhar o cobiçado Prêmio da Imunidade, que impediu que ela fosse eliminada. Enquanto isso, o trem do amor de Trent e Gwen saiu dos trilhos graças às armações de Hether. E foi o Trent quem se deu mal. Quem será o próximo participante azarado a cruzar o cais da vergonha? Quem perderá o controle? Quem perderá o almoço? Descubra no episódio mais chocante até hoje de Ilha dos Desafios. Pai, mãe, eu estou legal Penso muito em vocês Eu sempre quis ser o tal E é só por isso que eu estou aqui Eu quero ser famoso Essa é a vida que eu escolhi Eu ralo muito, mas já venci Faço tudo, vou arrebentar Um dia eu chego lá Porque eu quero ser famoso Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser famoso Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser famoso Estou tão feliz por eles terem incluído uvaína na nossa recompensa de ontem, Heather. É meu refri preferido. É a única coisa que estava realmente sentindo falta na ilha. Eu não acredito que a Lexana rasgou a minha roupa. Ela vai pagar caro por isso. Ué, você roubou o namorado da Gwen e isso é mil vezes pior. Cala a boca. Como consegue beber essa água açucarada? A Heather é minha melhor amiga aqui na ilha. Tipo, ela pega minhas roupas sem pedir e me xinga às vezes. Mas é pra isso que servem as Isma. Super melhores amigas. Quem liga pra amigos? Nesse mundo existem os pastores e as ovelhas. E a Lindsay é uma ovelha nata. Acho que ela me respeita pra caramba e eis minhas ideias estratégicas. Imagina, eu tenho chinelos que pensam mais do que ela. Mas, poxa, ela está sendo útil, então quero ela por perto. E quando eu não precisar mais dela, eu me livro. Menina, você precisa tirar o Trent da cabeça. Eu sei, mas é que eu tô com muita saudade dele, sabe? Ora, bonitinha. Nada melhor pra curar dor de cotovelo do que vingança. O desafio de hoje é a velha e bem conhecida brincadeira de pique e esconde. Vocês terão 10 minutos para se esconder antes que o chefe vá procurá-los. Com sua experiência militar e formação em caçada humana, ele é a pessoa mais qualificada para tornar este jogo muito, muito difícil. Pra que a pistola de água? A cadeira de salvavidas será a base. Quando o chefe achar alguém, ele vai tentar molhá-lo. Se a pessoa conseguir escapar do banho, pode tentar correr para a base. Mas se ele a pegar no caminho, ele vai detonar. Então vamos ser atacados com um esguicho de água. Eu tô morrendo de medo. Por que você não demonstra, chefe? E como a gente vence esse jogo? Bom, existem três opções. Primeira, não ser descoberto no seu esconderijo. Segunda, correr para a base antes que o chefe acerte você. Terceira, se você for pego, ajude o chefe a achar os outros colegas. Faça uma dessas coisas e você ganhará imunidade. Está claro? Vocês têm dez minutos para se esconder. Começando! Ah, Lindsay, não tem lugar melhor para se esconder do que embaixo do cobertor? Te enganei! Essa não é nem minha cama! Ah, chefe Head Chat! Não tem lugar para se esconder. Toque, toque! Quem é? Os milhões de telespectadores. Que milhões de telespectadores? Vai ter que fazer muito melhor do que isso se você não quiser ser encontrada. Nem o palpite? Acho que ela já era. Uau! Oi, gente! Esconderijo maneiro, é? Escuta aqui, galera. Estamos encrencados, tá? Agora tem seis garotas na ilha e só quatro homens. É mesmo! Tá assombrando! Não, cabeçudo. Estão dominando. E eu percebi isso. A probabilidade é que mais cedo ou mais tarde elas percebam também. E quando elas perceberem, vão se livrar da gente um por um. Temos que tomar uma atitude. Mas elas não são exatamente amigas. Lembra-os de cedo? Quem abriu água pente? Ah, desculpe. Ah, eu não sei não, pessoal. Eu e a Bridget nos damos muito bem. Eu não acho maneiro formar uma aliança sem ela. Eu vou te falar uma verdade sobre as mulheres. Elas são parceiras e quando a situação apertar, elas vão se unir, tá ligado? Até parece que nunca viu filmes desse tipo. Ah, jamais. Atenção, galera. Agora é a hora. Enquanto elas não se deram conta, enquanto temos o elemento surpresa. Ai, é que eu não tenho certeza. E agora tem certeza? Tá bom. Tá bom, tá bom. Vamos formar nossa própria aliança. Ai, caraca, Duncan. Ah, o reformatório te deixou um cara super cruel. Ok. Já que todos concordam, homens unidos para salvar a pele da eliminação. Fechado. E você vai topar? Ai, eu tô tão empolgado. Uma aliança masculina. Alucinante. É tão masculino. É. Chega mais. É. Beleza, agora vaza. O quê? Eu tava aqui primeiro. Esse aqui é meu esconderijo. E aí, eu vou te dar uma aliança. Tchau, tchau. Ester, que coisa! Parece que estamos destinados a nos esconder juntas. O quê? O que você está fazendo aqui? Não pode procurar seu próprio esconderijo. Esse desafio se chama esconde-esconde. E não escondam-se em grupos. Mas... Eu adoro esse programa Cava um buraco, se disfarça de canoa, qualquer coisa Não tô nem aí, mas sai daqui Se esconde em outro lugar Esta é minha cozinha, também conhecida como Território Proibido A CIDADE NO BRASIL Eu acho que você ouviu, né? A CIDADE NO BRASIL Tchauzinho! Você nunca me pegará viva! Tchauzinho! 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 Tecnicamente, não preciso molhar você, mas... Por favor, me molhe! Vem cá, vem! Puxa! Eu já fiquei no sol muito tempo. Esse pássaro está falando comigo. O que você está fazendo no meu esconderijo, cara? Seu esconderijo? É meu! E você faz ideia de quanto foi difícil conseguir subir aqui? Olha, nós somos amigos e tudo, mas... DJ! Você está legal! Cai em cima das minhas chaves! Vocês dois aí já eram! Ei! Eu tive uma ideia! Já que tem dois caras ali, por que eu não deduro um deles pra nós dois ganharmos imunidade? Ah, eu tive uma ideia! Acha outro! Ah! Acabei de achar o DJ e o Owen na cabana, então acho que já ganhei a imunidade. Meu trabalho aqui está terminado. Gwen? Bem vestida, como sempre. Oi, investigators. În todo o mundo. Vá para a sua vida. É uma parede engraçada. Onde é que Duncan está escondido? Onde é que Duncan está escondido, hein? Como eu vou saber? Os homens não estão formando uma aliança masculina, nem nada. Tá, eles estão formando, sim, mas eu não estou fazendo parte. Tá legal, você me pegou. Existe uma aliança, eu entrei nela. Não deveria estar te contando, mas já contei. Ah, pronto, satisfeita? Nossa, eu tive que suar pra tirar isso de você. Beleza, beleza, você me pegou. Para! Acho que todos já foram. Mas e a Lexana? Lexana? Já procurei por toda parte. Na água! Por que demorou tanto, lindão? Beleza, galera? Fim de jogo. Hora de escolher o perdedor e mandá-lo pra casa. Tá ouvindo a gente, Bridget? Tô. Desculpe ter que deixar você aí fora, mas não estava dando pra aguentar o fedor. Tudo bem, eu entendo. Os homens estão se unindo contra nós e por mais que isso me faça querer vomitar o almoço, temos que votar como um grupo se quisermos ter chance de vencer. Por mim, a gente detona o Duncan. Ele é mau e eu falaria isso na cara dele. Por mim, tudo bem. Não confio mesmo naquele trombadinha. Falando em confiança, eu não confio no Owen. Ele tá sempre feliz e sorrindo. Isso é muito forçado e estranho. Por mim, ele sai. Lindsay? Owen, é. Mas o Owen é o cara mais legal da ilha. E ele sabe jogar canastra muito bem. Vocês sabem jogar isso? É muito legal! Nós estamos num jogo de eliminação. Não é uma dança. Temos que votar na saída de alguém pra podermos ficar no jogo. Ei, por que você não vota com a gente, Izzy? Podemos ser SMA. Super melhores amigas. Tá bom. Sabe que ela vai te chutar depois do voto. É verdade. Vai sim. Ai! Ah! Tá legal. Aquilo era uma edição limitada. Eu nunca mais vou conseguir aquela cor de esmalte. Estou começando a achar que talvez a Hether não seja tão legal assim como eu penso. Estão com a gente? Não! Ótimo. Então vamos ver o que o destino nos reserva. Ótimo! Então tá decidido. Vamos votar na Bridget. Não, espera. Ela ainda pode ser muito útil pra gente. É mesmo. Você já sentiu a nhaca dela nesse momento? Por que não votamos pra Hether sair? Ela jogou muito sujo com a gente. Por que não dá, meu irmão? Ela ganhou a imunidade de novo. Além do mais, todo mundo gosta da Bridget. E ela é boa em esportes. Talvez a gente não tenha outra chance. Todos a favor de detonar a Bridget? Tá decidido. Todos pela aliança masculina. Jeff? Tem apenas dois Marshmallows sobrando nesta bandeja. Vocês dois receberam muitos votos. onde vocês vão para casa hoje e não poderá voltar. Nunca mais! O próximo Marshmallow vai para... Owen! Nossa! Beleza! Legal! O último Marshmallow da noite vai para... Duncan! Tá aí! Essa foi chocante! Até eu estou chocado. E eu sabia a resposta, hein? Bridget, eu vou sentir saudade. Ah, eu também. Então, você não votou em mim? Claro que não! Não votou aqui. Eu jamais eliminaria você, linda. Você é minha gata. Ah, eu acredito em você. É, então tá. Tchau! Boa noite, galera. Boa noite. Dorme bem, tia. Ah, tá bem. É, boa noite. Tchau! 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 Tchau!